DJ MP, o DJ que faz você dançar. O DJ MP, o DJ que faz você dançar. O DJ, 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 o DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ, o DJ que faz você dançar. O DJ, o DJ, o DJ que faz você dançar. 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 O DJ, o DJ, o DJ que faz você dançar. Boa noite. 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 Tchau, tchau 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 Música 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 Música